De volta com o Papo Mãe, agora pra mandar um recado pra você que é mãe de menina. A Vila dos Sonhos, que sempre pensa em umas ideias incríveis, trouxe mais um evento belíssimo em homenagem ao mês das mulheres. É o Migas na Vila, muito bacana. Vai ser um dia todo dedicado pras nossas princesas. Elas vão levar as bonecas, fazer aqueles penteados, maquiagens, pintar o cabelo das bonecas. Imagina que farra, que delícia. Vai ser uma brincadeira de salão de beleza na Vila dos Sonhos. Aí depois vai ser a vez de elas escolherem o penteado da princesa que elas mais gostam, pra saírem de lá ainda mais linda. Vai ter desfile, lanche, tudo com os monitores da Vila dos Sonhos. Você pode deixar sua filha lá tranquilamente, ou se você quiser, você pode participar. Vai acontecer dia 16 de março, das 10 às 13 horas. E você pode entrar lá no Instagram da Vila e comprar o seu ingresso antecipado com desconto. Tá bom? Vai ser muito legal. A gente continua agora conferindo a entrevista sobre educação sexual. Vamos lá. Nós continuamos o nosso papo, dessa vez com a psicóloga doutora Bárbara Félix. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite pra falar sobre esse tema tão delicado. No primeiro bloco eu ganhei de presente essa publicação, que é o Nome Toca Seu Boboca. Já tô folheando aqui e eu tô encantada. Publicações como essas, doutora, podem ajudar nessa conversa, nessa iniciação com o filho? Sim. Inclusive é bem importante, e a literatura atual tem apostado muito nisso, que se converse com as crianças a respeito disso, que se toque nesse assunto da sexualidade infantil, que ainda não é a sexualidade adulta. Que é importante que seja falado isso, que são aspectos diferentes. Os pais têm medo de falar sobre... Tem medo de despertar precocemente a sexualidade na criança. Mas daí que é importante da gente dizer o quê? Que quando se vai conversar com a criança sobre sexualidade, tem a linguagem adequada pra falar. Tem outro ponto importante, dizer pra criança o que que pode e o que que não pode na infância. Por exemplo, alguém que frequenta a casa pode tocar os órgãos genitais da criança? Pode beijar a criança na boca? Pode fazer algum carinho que seja mais excessivo? Então, daí a importância de falar dessa sexualidade. E assim, quando a gente tá falando sobre a literatura e sobre conversar com as crianças pequenas, as crianças maiorezinhas a respeito disso, a importância é justamente pra isso. Pra que elas saibam, isso não pode, isso não é normal. Porque quando se naturaliza beijar na boca da criança, tocar o corpo da criança, quando não se fala do assunto, a criança passa a achar que aquilo é natural, é normal. E aí, quando de fato acontecer uma violência, um estupro, ou o caso de pedofilia, a criança, ela simplesmente nem vai saber que aquilo não é pra acontecer. Daí, mais uma vez, a importância da gente ser repetitivo nesse assunto. Os pais, as pessoas que são responsáveis, as pessoas que têm amor e afeto por aquela criança, precisam tocar nesse assunto de forma responsável e usando a linguagem que a criança possa entender. Obviamente que ninguém vai usar expressões que são adequadas pra um adulto ou pra um adolescente. A gente vai falar numa linguagem infantil que a criança possa entender. Mas pra que ela entenda o quê? Não é normal, não é natural que o corpo de uma criança seja tocado. Criança não namora, criança não tem que ser beijada na boca, criança não precisa ser tocada nas suas partes íntimas. Obviamente que durante um banho, por uma pessoa que seja da confiança, a mãe, a babá, alguém que até esse toque, ele precisa também ser modulado. Não é qualquer tipo de toque. E pra isso, a criança, ela precisa desde cedo, ela aprender. Isso é normal, isso é natural, isso não é. E pra isso, a gente precisa passar essa barreira de quê? De conversar abertamente sobre esse assunto. Eu acho que o primeiro ponto seria esse. A gente precisa falar a respeito disso. Nossa, a partir de que idade, doutora, a gente já pode começar a falar com os filhos sobre isso? Isso é muito particular, mas assim, a partir do momento que a criança já consegue ter o entendimento do mundo, a partir do instante que a criança já consegue fazer uma vinculação entre o corpo dela e fazer essa diferenciação do que é o corpo dela e o que é o corpo do outro, ela já consegue entender, opa, isso aqui é um limite. O meu limite é esse, então isso aqui eu já não posso ser, o outro não pode invadir isso daqui. Então, acho que a partir de três, quatro anos, quando a criança já consegue fazer... Entender uma historinha, por exemplo. Entender uma historinha e quando ela consegue entender que tem uma diferença, que até nessas brincadeirinhas de achou, se escondeu, né, que ela já sabe que aquilo ali é um limite. Quando a criança tá brincando de esconder, de achou, ela já sabe que aquela coisa lúdica é o que diferencia ela do outro. Então, a partir desse momento, ela já sabe que tem um limite, isso aqui é o meu corpo e aquilo ali é o corpo do outro. Quando ela já sabe que aquilo ali é o corpo dela, então ali já é o momento que a criança já pode começar a entender que aquilo ali não é pra ser invadido. Perfeito, perfeito, doutora. Muito claro, no próximo bloco a gente volta, eu quero saber daquelas coisinhas que às vezes a gente faz em família que podem parecer inocentes, mas que acabam prejudicando. Eu volto já já. Solidariedade sempre em alta aqui no nosso programa. Veja agora como foi a entrega das doações da campanha linda de Natal lá da Espaço Nascer. Mamães, vocês lembram da campanha que nós fizemos da Espaço Nascer no Natal pra arrecadação de doações pra mãezinhas? Então aqui, ó, eu tô com duas ajudantes maravilhosas. A Kaline, que foi eleita a madrinha dessa campanha linda. Obrigada, Kaline, ela que foi lá e foi montar os kits e tudo. E a gente tem uma convidada especial, que é a Carol. Carol da Cheira de Mamãe também, né? Que vai estar aqui com a gente pra ajudar nessa missão de fazer a distribuição. Nós queremos aqui prestar contas em nome da Espaço Nascer e agradecer de coração a todos vocês que foram lá e deixaram com tanto amor e com tanto carinho esses presentes pra essas mamães que precisam tanto. Kaline, valeu a pena? Ai, valeu. Sempre bom, né, Kaline? Assim, há muito tempo a gente já faz esse trabalho de arrecadação. Mães que são muito carentes, que precisam. Então qualquer coisa que a mãe puder doar, a gente vai continuar recebendo, porque esse é um projeto que há 10 anos eu faço aqui na maternidade. Então sempre que puder, você que tiver em casa, alguma roupinha, móveis, carrinho, entre em contato que a gente vai pegar e continue arrecadando essas mães. Porque realmente o pouco que às vezes você tem, você pode ajudar muitas mães que não tem nada. Lembrando que a Espaço Nascer é ponto de arrecadação solidária. A Espaço Nascer fica na Almero Castelo Branco, em todos os shoppings da cidade. Ela é um ponto permanente de arrecadação. Então assim, muitas vezes a mãe ganha uma roupinha, ela usa duas, três vezes. Você teve essa experiência, Carol? Às vezes de pegar uma roupa e você perdeu rapidinho? Muita. Inclusive quando a gente guarda, às vezes por numeração, tem bebê que é maior ou menor. Quando vai experimentar, às vezes não chega nem a usar. Então realmente assim, estar em contato com mães que necessitam, também faz a gente repensar muito a forma de doação, de compartilhar mesmo. E até de usar de forma consciente, né? Pois cá estamos para cumprir essa missão. Kaline e Carol, mão na massa. Vamos lá? Música Música Ai, gente, foi um dia muito lindo. Parabéns. Muito obrigada a Espaço Nascer pela oportunidade de conhecer a Evangelina Rosa. Essas mamães, em especial, foram mães de crianças prematuras. É a ala que nós fomos fazer essa distribuição. Foi muito bacana. Daqui a pouco a gente volta, vamos conversar mais sobre educação sexual. Até já.